Um copo de cerveja Já pela metade Ali parada há um tempão Tá mais inútil que o meu coração E esse som ligado já tá enchendo o saco Aumenta mais a solidão Tá favorável só pra depressão Que não vai embora Eu não sei até agora Como é que eu tô vivendo Se o oxigênio Fugiu pela porta Tô te mandando a minha localização Só você pra ressuscitar meu coração Eu te prometo depois não te incomodar Me tira desse bar Me tira desse bar Tô te mandando a minha localização Só você pra ressuscitar meu coração Eu te prometo depois não te incomodar Me tira desse bar Me tira desse bar E esse som ligado já tá enchendo o saco Aumenta mais a solidão Tá favorável só pra depressão Que não vai embora Eu não sei até agora Como é que eu tô vivendo Como é que eu tô vivendo Se o oxigênio Fugiu pela porta Tô te mandando a minha localização Só você pra ressuscitar meu coração Eu te prometo depois não te incomodar Me tira desse bar Me tira desse bar Tô te mandando a minha localização Só você pra ressuscitar meu coração Eu te prometo depois não te incomodar Me tira desse bar Me tira desse bar Tô te mandando a minha localização Só você pra ressuscitar meu coração Eu te prometo depois não te incomodar Me tira desse bar, me tira desse bar Tô te mandando a minha localização Só você pra ressuscitar meu coração Eu te prometo depois não te incomodar Me tira desse bar, me tira desse bar Um copo de cerveja já pela metade Ali parada há um tempão Tá mais inútil que o meu coração E esse som ligado já tá enchendo o saco Aumenta mais a solidão Tá favorável só pra depressão Que não vai embora, eu não sei até agora Como é que eu tô vivendo se o oxigênio fugiu pela porta Tô te mandando a minha localização Só você pra ressuscitar meu coração Eu te prometo depois não te incomodar Me tira desse bar, me tira desse bar Tô te mandando a minha localização Só você pra ressuscitar meu coração Eu te prometo depois não te incomodar Me tira desse bar, me tira desse bar